Quando a fé entra em ação, o milagre acontece, testemunho de paz e vida. Deixa eu falar aqui com este meu amigo, qual o seu nome completo? Meu nome é Alex Sandro Batista de Souza. Alex, o que é que o Senhor Jesus fez em sua vida e que vale a pena contar? Pastor, o que Jesus fez na minha vida foi algo assim que eu vou resumir, porque eu não conhecia Jesus e eu morava num quartinho 3x2 de aluguel e eu adquiri, no final de 1999 para 2000, eu descobri que era soropositivo, portador do vírus HIV. Desde que descobri, a minha luta começou. Minha luta começou porque os médicos me diziam que aquela doença não tem cura, como todo mundo sabe, para a medicina, e começaram a me receitar coquetel. Mas enquanto o coquetel podia aliviar as minhas dores, eu fui vivendo. Mas um dia eu cheguei numa situação de que 70% do meu sangue se tornou em água. E os remédios já eram paliativos, já não faziam mais efeito. E eu estava designado pelo médico, infectologista, a doutora Jaqueline, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, para morrer dentro de pouco mais de 15 dias. E na minha casa, ligando o rádio, não tinha mais nada em casa, tinha um rádio pequeno. Liguei o rádio, comecei e ouvi a programação da Paz e Vida. E aí eu comecei a ouvir o testemunho. Os testemunhos me chamam a atenção. Eu cheguei na Paz e Vida da Vila da Penha, lá no Rio de Janeiro, onde o senhor estava. Procurei pelo senhor, foi numa tarde de sexta-feira, 3 horas da tarde. E aí levei meus exames, contei minha situação. Pesava 37 quilos, careca, como o senhor me conheceu. E agora eu cortei pouco tempo, sem cabelo. E falei para o senhor, eu estava em fase terminal. Com uma excelente profissão, porque já era formado em gastronomia, tinha nível superior completo, mas estava sendo rejeitado pela sociedade, por todo mundo, por causa da doença. O senhor falou, pregou para mim, me ensinou a campanha do Deserto para a Bença, me batizou lá no Rio de Janeiro, e me ensinou a colocar a fé em prática. Aí começou a luta. Comecei a lutar, comecei a lutar. Dentro de um mês, a partir de um mês que eu estava na Paz e Vida, comecei a pegar a pesia. Aquela médica que tinha me dado 15 dias, cada vez que eu voltava lá, ela surpreendia. Você não morreu, não? Você ainda não morreu, não? Você não está morto, não? Em pleno século XXI, você está contaminando todo mundo. Está podre em vida? Falei, não, não estou podre, eu vou viver. E cada vez, cada consulta que ela marcava, eu ia, e você não morreu, você não morreu, até que começou a fazer exames. Começou a fazer exames porque eu comecei a pegar peso. Eu pesava 37 quilos, hoje eu já estou com 70. Ô Alex, qual a sua altura? Eu tenho 1,78 m. Imagine uma pessoa com 1,78 m, pesando 37 quilos. Era pele e ossos. Foi assim que eu cheguei na Paz e Vida. E quando ela começou, eu pedi os primeiros exames de CD4, CD6, CD8, carga viral, e ela começou a ver que as coisas estavam mudando, e ela não me dava laudo, a médica. Eu pedi um laudo, ela dizia que não tinha laudo porque o meu sangue estava emocionado. Ela dizia, você está contaminado, porém, o computador não consegue ler o seu exame. E ela ligava para mim, olha, volta para repetir o exame que o teu sangue está emocionado. Falei, doutora, que tanta emoção é essa para o meu sangue? Não é possível. E começou a fazer exame, exame, e começou a dar não reativo, não reativo, não reativo. Eles chegaram a uma conclusão de que eu poderia até processar o primeiro laboratório, que foi que me deu os exames, porque eu nunca estive doente. Não, eu estive sim, está aqui os exames, positivo e negativo. E aí as coisas começaram a melhorar. E comecei a pegar firme, fazendo as campanhas do Deserto para a Bença, me batizei. As coisas começaram a fluir. Ganhei uma, como eu contei para o senhor lá, ganhei a bolsa de estudo na Academia de Arte Culinária Lecord de Blu, em Paris, na França. Fui estudar lá fora, fui fazer patisserie, e Deus começou a me honrar. Deixei de ser empregado, porque eu trabalhava como cozinheiro. Comecei a abrir um, a abrir dois, a abrir uma confeitaria, a abrir dois restaurantes. E Deus foi prosperando, prosperando, prosperando. Me deu carro, me deu casa, saí daquele quartinho. Você morava em um quartinho de... Dois por três, de aluguel. Bem pequenininho, na zona oeste. Morava lá em Campo Grande. Hoje eu sou membro lá da Paz e Vida da Arthur Rios, em Campo Grande. Mas eu morava em um quartinho bem pequenininho de aluguel. Não tinha nada, era rejeitado por todo mundo. Há pouco tempo eu estive no México, que eu fui aprender uns pratos mexicano. E também uma passada pela França, para aprender também uma culinária francesa. E fui eleito o melhor do Rio de Janeiro, duas vezes, como melhor chefe de cozinha, prato de ouro, talher de ouro, pelo Museu de Arte Moderna. E eu devo tudo a esse Deus que eu conheci na Paz e Vida. É o pastor Neuito Rocha, que é um homem de Deus, que me ajudou, que me estendeu a mão. Quando a sociedade toda me rejeitou, o homem de Deus, a Paz e Vida, os obreiros me receberam. Me orientaram, me acolheram, me deu carinho, me deu amor. Me ensinou a colocar a fé em prática, que para mim foi muito importante. Hoje eu viajo, vim a São Paulo, eu estava ouvindo a Feliz FM e falei, o pastor Neuito está aqui em São Paulo. Eu vim dar uma palestra no Instituto de Infectologia, aqui no Emílio Ribas, e eu falei, eu não posso ir para o Rio de Janeiro sem dar uma passadinha aqui em São Paulo. Agora você dá palestra sobre o assunto? Sobre o assunto. Agora eu falo sobre o assunto porque, assim, eu fui tido como referência lá no Hospital do Rio, e aí alguns médicos conhecidos que me viram pelo que eu passei, então me trazem. Porque eu me lembro que, quando eu peguei o primeiro edital desse livro, quando não dá mais, eu comecei a ler, ler, ler e comia aquilo, lia dentro do trem, dentro do metrô, e eu disse assim, isso aqui também vai acontecer na minha vida, isso aqui também vai acontecer na minha vida. E hoje, para quem não tinha nada, para quem chegou assim, nem a saúde eu tinha, que eu cheguei pele e osso. Hoje eu corro, não me canso, caminho, não me fadigo, caminho porque quero, porque hoje Deus me deu meu carro, me deu minha casa, agora estou preparando o meu casamento, porque em dezembro eu vou casar. E graças a Deus, Deus tem me honrado, tem me abençoado em todos os sentidos. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Grande testemunho, grande testemunho. Pesava 37 quilos. Eu, quando vi este moço na paz e vida, está indo para sete anos já, Alex? É, já vai para sete anos. Está indo para sete anos isso. Quando eu vi o Alex, careca, magrinho, chorava igual uma criança, condenado, porque os médicos deram para ele, no máximo, um mês, 15 dias. E quer dizer que todas as vezes que você voltava, a doutora dizia o quê? A doutora perguntava para mim, você não morreu ou não? Falei, não, como a senhora pôde ver, eu estou aqui ainda. Mas ainda você não morreu, vou marcar mais uma questão, mas sei que você não vai chegar até ela. Falei, não, eu estou aqui ainda. Por último, ela falou para mim, eu quero que você me explique esse milagre. Eu falei, a senhora se convenceu agora que é um milagre? Milagre não se explica, milagre se vive, eu estou vivendo esse milagre. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Alex, curado de HIV, saiu daquele quartinho, hoje tem sua casa própria, seu carro. Você está com quantas lanchonetes abertas? Dois restaurantes e abriu uma padaria recentemente. Você está com dois restaurantes abertos e uma padaria. E agora eu estou vivendo aqui em São Paulo, porque é a possibilidade de abrir um mexicano aqui em São Paulo. Abriu um restaurante mexicano. Arriba! Saiu do deserto para a bênção. Completamente. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Parabéns, Alex. Me dá um abraço aqui. O pastor Elisângela ali. Alex, me dá um minutinho. Escolha alguém e dê esse presente aqui. Porque foi isso que eu te dei quando você chegou na paz de vida. Lembra? Parabéns. Traz. Ele falou que vai trazer, que ele está com os exames. Vai trazer para mim aqui. Sete anos atrás eu o conheci. O médico disse que ele tinha trinta dias. Está dando palestra hoje. Esse Jesus é poderoso, hein? Esse Jesus é poderoso. Parabéns, amigão. Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você.